Pode fugir, doutor Mau Mau! Na próxima vez que você tentar invadir a nossa cidade, eu, o Aventureiro Azul, vou acabar com você! Será possível? Esses vilões nunca vão deixar a gente em paz! Ai, Aventureiro Azul! Finalmente eu encontrei você! Ah! Oi, Jesse! É que eu tava em uma missão! Legal, mas... Agora você tem outra missão! Você esqueceu? Outra missão? Sim, Lucas! A aula online de treinamento para os Aventureiros! Você esqueceu? Cara, é verdade! Esqueci! Tá vendo só? Esses vilões, eles me deixam piradinho! É melhor você correr! Tá todo mundo te esperando! Tem surpresa no ar, Lucas Neto chegou! Vem brincar de sonhar num lugar encantado, feito de muito amor! Muito bem, eu sou o Lucas! Quero dividir com você! Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver! Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver! É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer! Aqui, você pode viver o seu sonho! Raffi, cadê o Aventureiro Azul? Bom, aventureiros! Já que o Aventureiro Azul não chegou, eu vou começar o treinamento! Alguém aí sabe o que um Aventureiro nunca pode esquecer? A Pedra do Poder! Não! Nossos uniformes! Também não! A Fórmula de Váscara! Hã? Também não! Vamos lá, pessoal! Vocês conseguem! Pensem! Nunca podemos nos esquecer da nossa amizade! É quase isso, Manu! Já sei! Um Aventureiro nunca pode esquecer de fazer um lanchinho! Ai, é claro que não, Pedro! Mas se a gente esquecer de fazer um lanchinho, vamos ficar fracos e perderemos a batalha! Existe uma coisa mais importante que a gente não pode esquecer! Que pode ser mais importante do que comida? Os Aventureiros nunca podem esquecer que no final, o bem sempre vence o mal! É isso, Aventureira Vermelha? Isso! 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 Parabéns, Alice! Agora eu quero que vocês me respondam! Se algum vilão invadir a nossa cidade, qual é a primeira coisa que devemos fazer? Enfrentar esse vilão e mostrar todo o nosso poder! Não! Tem uma coisa que precisa ser feita antes de enfrentar um vilão! Fazer um lanchinho! Não! Evolui para Super Aventureiros e então derrotar os vilões! Não! Eu já sei a resposta! Antes de enfrentar um vilão, o Aventureiro precisa analisar todas as consequências dos seus atos para não acontecerem erros! Exatamente, Vitória! O Aventureiro precisa fazer isso para não cair em nenhuma armadilha dos vilões! É aquele velho ditado, não vá com muita sede ou pote! Agora vamos fazer uma aula sobre o mapa do mundo! Pessoal, quantas cidades existem no nosso mundo? São muitas cidades! Antes da Alice e os Novos Aventureiros chegarem, a gente só conhecia a Cidade da Alegria e a Floresta do Perigo! Mas eu sempre desconfiei que tinham outras cidades! Bom, nós passamos por muitas outras cidades antes de encontrar a cidade de vocês! Pelo que eu me lembro, a gente já passou pela Terra da Fantasia, pela Cidade do Futuro e pelo Mundo dos Doces! Passamos também pela Terra do Fogo, pela Terra do Gelo e pela Cidade dos Brinquedos! Ah, e não se esqueçam da Ilha dos Dragões e a Terra dos Dinossauros! Ah, e a cidade mais assustadora pra mim foi com certeza a Terra do Slime! É tão nojento! Rolô! Passamos também pela Terra das Múmias, Cidade do Circo, Bahia dos Piratas e Floresta dos Clones! Então, no nosso mundo, são 15 cidades no total! Oi, pessoal! Me desculpem um atraso! Eu acabei me enrolando um pouco em uma batalha contra o Dr. Mau Mau! Oi, pessoal! Vocês já começaram? Oi, Jessi! Aula de Geografia! Eu estava falando sobre as cidades do nosso mundo! Mas faltou uma cidade! Então não são 15 cidades no total? Não! No total são 16 cidades! E a última cidade que faltou... Foi a Cidade das Sereias! É a minha cidade preferida! A Cidade das Sereias existe de verdade? Com certeza! A lenda é verdadeira! Alô! Só eu que não estou entendendo nada? Que lenda é essa? A Cidade das Sereias foi dominada durante muitos anos pelo Tubarão Papão. Mas o povo de lá se juntou e eles conseguiram expulsar o Tubarão Papão da Cidade das Sereias para sempre. Trabalhe em equipe. A união faz a força. Então é por isso que hoje ele vive na Floresta do Perigo! Exatamente! Ele transformou a Floresta do Amor na Floresta do Perigo. E todos os dias o Tubarão Papão pensa em um plano para se vingar. É, beleza! Aula de História concluída com sucesso. Mas agora é aula de treinamento e resistência. Todo mundo fazendo 150 polichinelos. Bora! Vai! Começa aí! Todo mundo, ó! Um, dois, três... Finalmente um pouco de ação por aqui! Polichinelo! Vambora! Treinamento! Resistência! Isso! Vai! Vai, Gi! Boa! Dois, três, quatro! Anjos existem Deus quem criou Beleza! Mãe, você é o presente! Anjos de amor, nada que eu diga, pode explicar, o que eu sinto por te amar. Mãe, você é o presente que ganhei quando nasci. O seu abraço bem forte, oh mãe, faz o meu medo sumir. Mãe, hoje eu te agradeço por cuidar tanto de mim. Essa canção é só sua, oh mãe Quero você sempre aqui. Anjos existem Deus quem criou Beleza eterna Anjos de amor, nada que eu diga, pode explicar, o que eu sinto por te amar. Mãe, você é o presente que ganhei quando nasci. O seu abraço bem forte, oh mãe Faz o meu medo sumir. Mãe, hoje eu te agradeço Por cuidar tanto de mim. Essa canção é só sua, oh mãe Quero você sempre aqui. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer. kuensen, busca ver o meu medo humano com o meu amaldiço resolver. Cidade.